e na minha tela você está vendo um projeto que eu receber para fazer 300 palavras eu ganho 15 dólares isso mesmo 300 palavras eu ganho 15 dólares exatamente isso que eu vou ensinar para você neste vídeo passo passo se você é novo no meu canal aproveitar se inscrever agora porque aqui você vai ter conteúdo diariamente sobre como ganhar dinheiro na internet pessoal esse projeto que eu receber você pode receber várias por dia e vou mostrar para você como você vai fazer e onde você vai encontrar vamos lá primeiro site o site que eu vou apresentar para você que tem esse esse serviço é talento dizer talento dizer é um site que paga mas muitas pessoas não estão conseguindo ganhar dinheiro porque porque tem muitas pessoas que ensinar as coisas errada para eles hoje vou ensinar para você neste vídeo como você vai ganhar realmente esse dinheiro vamos lá rápido vou mostrar para você também aqui como você vai conseguir tirar uma certificação de graça e você vai mandar no no site você vai ganhar mais dinheiro exatamente vamos lá vou voltar no site quando você entrar no site pessoal eu vou deixar tudo bem claro para você porque eu quero vocês entender 100% o que eu quero compartilhar com você olha quando você vai lá no google você digitar talent desde da com vou mostrar até vou mostrar para você você vai digitar esse dá um enter aqui você vai chegar nessa página olha eu vou traduzir aqui vou traduzir em português para tudo fica claro para você sua carreira de sonho começa agora trabalha com as marcas populares e ganha dinheiro online em casa sem investir nada você não vai precisar investir nada agora como funciona pessoal é muito simples você vai cadastrar você vai fazer o cadastro da maneira certa que vou mandar para você e você vai enviar seu cadastro você vai esperar eles vão responder depois eles vão mandar trabalho para você fazer neste vídeo eu vou mostrar para você como você vai ganhar dinheiro digitando nome isso mesmo digitando nome e você vai receber dinheiro vamos lá pessoal você vai descer você vai descer você vai descer até o final você vai clicar aqui e fim de job procura trabalho você clica aqui você vai descer um pouco o primeiro pessoal aqui online tapin job você vai clicar olha aqui você tem possibilidade para ganhar por dia 60 até 120 dólares 60 até 120 dólares é por isso o título do vídeo é ganha 400 mais digitando nomes você vai ganhar 15 15 dólares cada 30 palavras que você digita isso mesmo ganha dinheiro para ganhar dinheiro online então se você gosta meu trabalho tudo eu estou traz trazendo para você se inscrever no canal e deixar seu like e compartilhar com mais pessoas porque eu estou esforçando muito daqui pouco vou escrever vou escrever muita coisa para você passo passo vamos lá agora o que você vai precisar fazer antes disso se você clica aqui e ele vai abrir prestar atenção pessoal porque eu quero vocês realmente conseguir se vocês não prestar atenção não vai conseguir não vai mas se você prestar atenção olha aqui para quem tem um nível básico que não digitar muito rápido vai vai ganhar 0.0 10 10 centavos de dólar para cada palavra e você vai ganhar 3 dólares e cada 300 páginas 300 palavras intermediário vai ganhar 0.12 centavos 0.0 12 centavos de dólar vai ganhar 3.60 cada 300 300 palavras quem tem um nível expert vai ganhar 0.0 20 vai ganhar 6 tá vendo agora não é isso eu quero mostrar se você continuar ver você vai ver aqui por exemplo vamos fazer um cálculo olha aqui vou traduzir em português aqui para vocês entenderem e com exemplo acima agora você pode calcular seu ganho mensal estimando tá vendo você pode ganhar por mês 11125 vamos fazer um similado para entender clicar aqui você vai ver como você vai conseguir ganhar esse dinheiro vamos aqui por exemplo você vai escolher aqui esse plano 0.0 50 vamos por exemplo 300 palavras você vai ver 300 você ganha 15 dólares tá vendo o cálculo o cálculo já foi feito tá vendo imagina se você você digitar por semana você digitar mil palavras e 50 tá vendo então é isso mesmo agora vamos voltar para você para mostrar para você como você vai fazer seu cadastro mas antes eu quero mostrar para você como você vai tirar uma certificação de graça para você comprovar realmente você tem capacidade para usar esse plano tá esse plano vou mostrar para você como você vai fazer você vai trabalhar 15 páginas no dia 6 horas e você vai ganhar 90 reais 90 dólares perdão por dia e durante uma semana você vai ganhar mais que 400 dólares olha aqui pessoal é esse site é um site é um site é um site que dá possibilidade para você tirar a certificação de digitação você clicar aqui fui tapintest ele vai pedir para você olha aqui é é o certificado você pode tirar tudo de graça você não vai pagar nada tudo de graça tá só prestar atenção só ficar com até o final eu vou mostrar para você como você vai fazer se você tirar para você tirar platinho que é que dá possibilidade para você ganhar esse valor que eu acabei de citar você precisa fazer o teste para você tirar 70 vpm que é uma cidade você digita por o que você que é um pouco speed se você quer o golfe você vai 50 que é silver 40 agora como você faz a basta você clicar tem e tapintest quando você clicar ele vai pedir please be prepare good luck boa sorte por favor prepara para você começar e boa sorte você clica aqui está tapintest e você vai digitar tá você vai digitar depois você terminar de digitar exemplo vou mostrar você um exemplo tá vendo isso e o maiúsculo tá vendo a você vai digitar assim e aí e você vai dizer está muito rápido porque se você não tá vendo tá contando aqui tá vindo tá contando vou pausar o vídeo vou digitar rápido depois para mostrar você meio certo meu certificado e você também vai fazer o mesmo processo para tirar sua certificação aqui de graça essa certificação você pode usar na empresa também qualquer lugar para você ganhar dinheiro mostrar realmente você tem habilidade na digitação vamos lá então eu fiz só para mostrar para você tá tá vendo minha nota agora ele pediu para mim colocar meu nome você clica nele vai pedir para você fazer o cadastro não vou fazer cadastro vou entrar com minha conta de Google você pode fazer seu cadastro tá só eu vou fazer rápido para mostrar para você certinho tá sem nome tá vendo agora ele vai pedir para mim e colocar meu nome tá vendo agora já pegou meu nome tá vendo meu nome aqui é meu meu certificado você também vai receber seu agora basta você baixa você pode plantar tá vendo tá vendo você pode salvar um PDF não é nada de pegadinho tá vendo aqui tô salvando já salvei na minha máquina tá é muito sempre se você não prestar atenção você depois você você vai falar não não é mentira é muito simples tá então eu já tenho o certificado na minha máquina e agora você vai voltar no site agora você vai fazer seu cadastro tá como você fazer seu cadastro você clicar você desce conforme que eu mostrei para você você clicar aqui e essa etapa é muito importante se você não prestar atenção você não vai conseguir tá e depois você vai começar a reclamar ou você vai falar coisas que tem nada a ver debaixo do vídeo tá prestar atenção vamos lá você clicar aqui prestar atenção tô fazendo agora já cheguei na para mim preencher você vai digitar seu nome sobrenome tá seu e-mail prestar atenção tem coisas que eu vou precisar falar muito bem para você tá e aqui e aqui chegar um momento aqui é muito importante pessoal cargo preferido se você não escrever igual vou mostrar agora você não vai conseguir não vai mesmo você precisar escrever isso profissional e data em pai o especialista e você precisar escrever isso tá vendo qual é melhor horário para você e no meu caso eu posso escolher já tudo um exemplo você vai escolher forma de pagamento qual é a melhor forma que você quer receber tem paypal tem pai tem transferência bancária tem deposito direto na sua conta tem school você escolhe eu acredito paypal é a melhor opção e aqui e ele pede para você se eu entrar está em inglês vou deixar em inglês porque talvez seu vai estar em inglês você vai precisar escolher full time tá vendo cor em profissão status full time em pai tá e agora você clica no yes e você ele pede para você assinar você digitar seu nome você clicar você não é uma coisa importante aquele vai pedir para tem um lugar ele pedir para você colocar seu país onde você está eu quero você comenta onde você está assistindo o vídeo para que eu posso realmente trazer vídeo que tem nosso 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 no seu país na cidade onde você está de boa tá aqui a gente está no Brasil eu pessoalmente eu estou no Brasil é pode ser amanhã eu estou no outro país mas por enquanto eu estou aqui no Brasil tá por isso eu escolhi Brasil você vai fazer mesmo você vai escolher onde você está então depois você fazer tudo você vai clicar no registro é muito simples e assim você já vai ter sua conta e você vai começar ganha dinheiro nesse site quando você termina fazer tudo prestar atenção precisa escolher isso quando você termina fazer tudo prestar atenção eles não vão mandar no mesmo dia para você você vai precisar esperar um tempo ele vai solicitar para você enviar seu certificado e depois você enviar esse certificado eu mostrei para você como tirar de graça você vai começar ganhar dinheiro eles vão mandar as tarefas igual esse para você fazer e para você ganhar dinheiro se você curte essa oportunidade se inscrever no canal deixa seu like olha aqui eu tenho 300 nomes eles manda para mim você digitar tá vendo 300 nomes e eles não vão mandar assim para você eles vão mandar tudo bem numa página só mas você vai tentar digitar dessa forma para você enviar para eles tá é muito simples basta você prestar atenção basta você seguir os passos da maneira certa que eu mostrei assim você vai ganhar mais dinheiro let's go mas se você quer ganhar mais dinheiro ainda eu tenho uma boa notícia para você calma aí essa boa notícia você vai precisar clicar no primeiro leque está na descrição do vídeo você vai direcionar nesse curso é um curso onde a pessoa ensinar do zero para você fatura 5 a 30 mil reais por mês se você tem interesse clicar lá é um preço de uma pizza 47 reais pessoal eu estou desenvolvendo um curso completo para vocês e todo mundo que é membro do meu canal vai ter esse curso de graça e também eu estou escrevendo um e-book explicar muitas coisas como eu consigo faturar 50 mil reais no mês bem simples rápido todo mundo é fácil se você ainda não se inscrever faça isso neste momento porque aqui você vai ter muitas oportunidades let's go